Oi, queridos e queridas! Passando rapidinho, porque eu acabei de receber um presente e vim abrir aqui com vocês. Esse presente veio da Erika Murakami, do canal Templo Literário. Eu tô tão feliz! Que coisa mais fofa ela me mandar um presente, gente! Eu adoro o canal dela, ela é muito fofa e os nossos gostos literários batem bastante. Tô curiosa. Gente, não aguento. Dei embrulhadinho, olha aqui se eu dou conta. Érika, que coisa linda! Com um cartãozinho. Laura, querida, essa é uma singela lembrança em gratidão à sua companhia durante esse ano, que foi tão diferente em nossas vidas. Por meio do amor, receba com todo carinho e luz esse presentinho. Amo você, de Erika Murakami. Ai, que lindeza, gente! Também amo você, Erika, amo seu canal. Ai, que quentinho no coração. Gente, que livro é esse? Nunca nem ouvi falar desse livro. Ainda é de abrir assim, quem é que dá conta? Que lindeza! O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo, do Charlie Mac... Qual que é o nome? Charlie MacKerry MacKese. Olha isso! Editora sextante. Não, ele tem uma lombada que é, sim, super deliciosa. É uma edição linda de um livro que eu nunca ouvi falar. Gente, o que é que é isso? Erika! Gente, não! Olha isso! Então, gente, isso daqui é a sensibilidade da Erika, viu? Vocês têm que ir lá no Templo Literário pra vocês sentirem essa macieza aqui. Erika, tô muito emocionada, achando a coisa mais linda do mundo. Gente, cada página que você abre é uma maravilha. E eu lerei com muito carinho. Tô com muita gratidão no meu coração. E isso daqui me dá ainda mais certeza de que ter entrado com esse canal aqui no Booktube foi a melhor escolha que eu fiz esse ano. Eu tô recebendo inúmeras dádivas, conhecendo pessoas maravilhosas, recebendo tanto carinho que eu nunca imaginei na minha vida que isso pudesse acontecer. Muito obrigada de coração! Tchau! 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 Obrigado.